E aí galera, Tubarão na área trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra O vídeo de hoje tá espetacular porque hoje nós vamos novamente fazer aquela série no canal aí Que eu sei que vocês curtem demais, que é a gente tá aumentando o nosso arsenal, tá? Hoje nós vamos aumentar o nosso arsenal, tem mais ou menos o que uns... Não lembro quanto tempo tem, mas eu não trago pra vocês, então já fiz, juntei o máximo possível aqui E tô trazendo pra vocês aí, beleza? Primeiro vamos ver aqui na recicladora aqui, ó, eu quero isso aqui, ó, eu quero material eletrônico aqui Pra gente poder tá montando a nossa torrezinha aqui, ó Ó galera, a nossa torrezinha aqui, ó, tá faltando as pilhas, né? Beleza? E tá faltando a parada eletrônica, essa chavinha aqui a gente tem, ferro a gente tem Pilha também tem, né? Pilha também acho que a gente tem as pilhas completas aqui Mas o mais importante do vídeo hoje é isso aqui, ó Nós vamos aqui, ó, o jogo tá travando demais, tá? As atualizações estão vindo e o jogo não está suportando, beleza? Mas vamos lá, antes da gente começar aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês Arrebenta no like aí pra fortalecer, beleza? Vamos clicar aqui, ó, vou tá abrindo 12 caixotes aqui junto com vocês aqui E vou tá em busca da missão dos invasores Que eu quero invadir mais uma basezinha aí pra gente poder usufruir legal, né? Vamos lá, vamos botar uma abrida aqui, ó, um facãozão Já vou equipar com o facão aqui, que a gente vai invadir com o facão A pedreira nível 3, ó, a floresta nível 3, beleza Ô, moleque, uma M16, show de bola, vamos abrir aqui de novo Olha isso que interessante, cara, você abre aqui e ela vem pulando a casa, tá vendo? Vai vir pra cá, vamos ver, ó Veio um cano de metal, antes era racha cuca, né? Agora tem que ir pra cá, hum, meu Deus do céu Vem uma 12, mano, boladão Vamos lá, vamos lá, vamos no miudinho aqui de sapatinho, ó Esse aqui é o famoso racha cuca Isso aqui é devastador, tá? Era devastador Beleza, vamos ver se aqui é o último aqui, vai pra lá, vamos ver Ah, o último vai pra lá, massa de serra, beleza Show de bola Vamos ver aqui, beleza Outro racha cuca Aqui vem, ô, moleque, 3 armas de fogo Essa arma aqui é poderosa demais, tá? É poderosa demais, vamos lá Outro caninho desse daqui, vamos levar um caninho desse aqui pra gente poder invadir lá Vamos ver aqui, ó, vamos ver aqui Outro caninho desse aqui Vamos botar ele pra cá Beleza, show de bola Você podia vir uma glockzinha, cara Vem uma glockzinha aqui pro papai Vem agora, glockzinha Ah, moleque, tá bom, tá bom Nisso daqui a gente consegue fazer um estrago violento Então, galera, todo dia vai na caixa de ajuda Todo dia vai no vendedor O vendedor, às vezes, tu consegue dor no dia, tá? Às vezes, você consegue dor no dia Então, aqui, o vídeo não vai ter enrolação, beleza? Vamos ver aqui, ó Nós estamos com o nosso dog boladão aqui, ó Deu uma latida violenta aqui Que a gente precisa aqui, ó Isso aqui, ó 5 machos, a gente faz rápido, tá? Isso aqui eu peguei naquela caixa Enfectada não, né? Lá na coordenada A gente precisa matar aqui Um total de 8 aberrações É o que a gente vai fazer agora E isso aqui, o quarto andar Não vou trazer em vídeo o quarto andar E nem isso aqui Porque vai demorar um pouquinho Porque eu vou fazer um pouquinho No miudinho, no sapatinho Pra não gastar muito itens, tá? E leva muito tempo, tá? Quem quiser que eu traga vídeo De como invadir de boa aí Deixa nos comentários, tá? Invadir sem arma de fogo Tô pensando em invadir a... Aquela fazenda sem armas de fogo, tá? Tô pensando ainda, né? Certeza, tá? Mas vamos lá, vamos lá Dependendo do feedback de vocês aí Ó, tem um vendedorzinho aqui Pra gente aqui Mas depois a gente pega Esse vendedor aqui de boa Porque eu quero vir aqui, ó Vamos lá, vamos na pedreira Nível 3 Tomara que não venha o big one Se vier o big one aí Complica, tá? Mas se não vier o big one A gente sapeca também Tudo que tem direito ali Pra gente poder evoluir aí E subir XP Matar aquelas aberrações aí Nós precisamos matar 8 Então com certeza Eu vou ter que dar aqui pra 3 Ou eu venho pra cá, tá? Faço um esqueminha aqui de bom, tá? Vamos lá Brota o like de vocês aí Galera, ó Tô meio desanimado aí Que eu tô com... Com problema aqui De família aqui De saúde, tá? Meu pai tá... Tá doente Então eu tô muito animado Nos vídeos Mas eu tenho que trazer vídeo Pra vocês É uma parada que me distrai, tá? Então vamos que vamos, tá? Vamos que vamos aqui Beleza Show de bola Opa Eu esqueci que a gente tem que Fazer aquela... Aquela rodeadazinha, tá? Mata ele aí Beleza Show de bola Pega aí Vamos aqui pela ribeiradinha aqui Show E vamos lá Vamos lá no miudinho Sapatinho Todo mundo sabe Que a gente tem que fazer Aquela volta olímpica aqui, ó Show Pega ele aí, ó Beleza Vai morder Caraca, o nosso cachorro É top demais, hein, galera? É top demais mesmo Tem um cachorrinho desse aqui, ó Imagina você com dois, cara Tô juntando os dogzinhos ali Pra tentar fazer de novo Eu prometi pra vocês aí Que eu vou trazer Como que eu fiz pra conseguir o dog aí Vou trazer, tá? Só peça um pouquinho de tempo aí Deixa as poeiras Abaixar aqui em casa aqui Eu vou trazer pra vocês Um vídeo top aí Mostrando pra vocês Como vocês devem fazer aí Pra conseguir Um dogzinho rapidão, tá? Então vocês vão juntando os dogzinhos de vocês aí Beleza? Não gasta nada com os dogzinhos de vocês aí Vamos que vamos, tá? Nosso cachorro tá muito lento, né? Vão juntando eles aí Beleza? Se você tiver os dogzinhos de nível 3 aí Entendeu? Não cruza eles Sem antes ver uma dica que eu vou passar pra vocês Mas tem que ter paciência, tá? Que não dá pra me trazer agora não A senha do banco aí, ó 00610, beleza? Então pega aí vocês aí Show de bola Arrebenta no like aí, galera Destrói no like aí Pra poder ficar top o vídeo, valeu? Pra poder ficar top Que eu quero Subir XP aqui, ó Nível Tô quase indo pro nível Caraca, que susto, mano Que susto eu levei agora Cara, que esse dogão aí Bolado, esse lubo mal aí Mas nosso dog é violento, né? Cara, ele tira 9 de dano, cara Topzera demais Vamos lá Beleza, show Mordeu ele Ha, 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 moleque Nosso dogito é carne de pescoço Vai, galera Tô com sono, cara E tá cedo, hein? Cara, que susto Rapaz, tô levando assim Beleza Consegui sair na boa aqui, ó Beleza Tão cheirando 39 aqui de dano dele aí, ó 39, beleza Show Capotou Então agora a gente só precisa De 7 gordão desses aí, tá? 7 gordão desses aí Show de bola Mas vamos dar mais uma voltinha olímpica aqui, tá? Pra gente depois começar a invadir ali Porque é aquela estratégia que eu disse pra vocês, né? A gente tem que matar tudo que vem aqui na rebeirada aqui Olha lá, tá vendo? Ele vem seguindo a gente, ó Ele vem seguindo a gente Não tá cuspindo Boa Não deu nem tempo de bater com o dogão Ha, ha, o Zuzu Rebentou ele, beleza Show de bola Depois que ele cansar Não vou dar biscoitinho pra ele Biscoitinho vai ser a parada mais importante, tá? Eu tenho 19 biscoitos lá que... Não conseguindo uma invasão, né? Então a gente vai de boa aqui no miudinho, no sapatinho Só no sapatinho Opa, ouvi barulho de machada aí Mas tá maneiro Nosso objetivo aqui É pegar... Ah... Tá ali quebrando, né? Tá ali que... Pega ele, pega ele, pega ele, doguito Show Uh, moleque O que eu fiz aqui? Peguei tudo do cara? Quero pegar nada dele aqui Nada dele aqui agora Beleza? Deixa essa parada aqui Deixa a pedra pra lá Tem bauxito aqui Beleza, ó Não vou pegar nada dele agora Pra não atrasar a nossa... Vamos comer essa parada aqui Show de bola É, o que eu vou pegar dele aqui É só a bauxito e o cigarro no momento Beleza? Então vamos lá Quando a gente chegar aqui em cima A gente começa a descer aqui Pra gente conseguir nossas paradinhas aqui, ó Beleza, ó Tem um gordãozão bolado Olha lá, tá vendo? Tá vendo aqui, ó E nisso é a nossa estratégia aqui O que? Beleza, show Nosso doguinho aí, ó Ó Ah, moleque Cara, isso daí economiza arma demais Demais Imagina você com dois, cara Dá pra deixar ele matando os bichos de boa, cara Só ele matando os bichinhos aqui de boa aqui Vambora Vamos chegar aqui embaixo aqui Eu vou começar a invadir ali Que eu quero ver, hein, tá? Deixa no comentário que tá assistindo o vídeo até agora aqui Beleza? Vamos ver se a gente tiver uns caixotes aqui A gente pega e abre, né? Vamos lá, vamos lá Vamos pegar logo aquele por trás ali, ó A gente arrancou o curuco do... Opa, tem uns caixotinhos ali De repente tem coisa boa no caixote ali Beleza, show Ele viu a gente, ó Ele viu a já Beleza, show Pô, demorou aí, hein, o Zuzu Demorou a partir ele pra cima do verdinho ali, hein Só eu matei ele, hein Vamos ver o que vem aqui, tá? Vamos ver o que vem aqui Pode ser que venha coisa boa, né, cara? Pode esse... Uh, veio uma katana Show de bola Vamos abrir logo esse caixote aqui Pá Depois eu vou matar esses... Esses animais todinho aí, né? Pra gente poder alimentar nossos dogzinhos lá, né? Veio cola aqui pra gente aqui, ó Show Ó, ó, ó Boa É aqui, ó, Zuzu É aqui, Zuzu Pega ele, beleza Show Pega aí, ó Show Show de bola Vamos pegar aquele ali por trás ali E vamos sapecar ele, hein Vamos lá Show Vamos... Caraca É aqui a picareta não Quero abrir o caixotinho aqui, cara Quero abrir o caixote aqui Entendeu? Vamos lá Vamos comer a... Vamos comer uma parada aqui, ó Show Pega água aqui, ó Vamos beber água aqui Vamos jogar pra lá Vamos jogar pra lá Vamos jogar pra lá Essas paradas aqui Show Isso aqui eu quero Isso aqui, ó Essas paradas aqui É muito importante, tá? Esses itens aqui são os itens mais importantes no jogo aí, ó Vocês tem sempre que dar farmadinha aí O nosso cachorro quer pegar lá, mas não vai, né? Eles não vão lá, ó Vamos pegar aquele ali, ó Lobão ali, boladão Lobão boladão Show Show de bola Vamos embora por aqui Vamos invadir aqui de boa aqui Caraca, só achei um gordão daquele, cara Ele matou os gordão todinho? Será? Será que ele matou os gordão todinho aqui da... Da pedreira nível 3? Tem um zumbi aqui, ó Tem lá Tem um zumbi grandão lá Show Tem um cachote ali, beleza Subimos de nível Ha, ha, ha Moleque Nível Pega esse gordão aí Sapeca ele Boa Boa, garoto Vou abrir esse cachote aqui E a gente encerra nosso vídeo aqui, hein A gente encerra nosso vídeo nesse cachote aqui Tomara que venha uma parada de modificação aí Beleza? Olha isso Uh Veio o pendrive Tá bom Veio o pendrive Tá bom Vamos colocar aqui a parada aqui, ó Ó Show de bola Vamos comer essa frutinha aqui E a gente pega os outros dois itens ali Que tem ali, ó Show Show de bola Então, galera O vídeo de hoje é isso daí Eu queria estar abrindo pra vocês ali Meu arsenal ali Valeu E eu espero que vocês tenham gostado aí Tamo junto Abração Fiu Fui Viu Tchau.